Esse é o Lugon. Vai valendo? Valendo. Valendo. Tem poder, tem poder, o sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o satanás correr e o milagre acontecer. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem, eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu morre, que eu tinha largado uma bala na cara dele, que eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. Então eu fui, peguei ele, botei uma saca na minha parede, e a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motocic, e a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motocic, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o satanás correr e o milagre acontecer. E a minha irmã com a barba tirou a placa, e eu fui, botei outra, eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz, foi de ter vendido o revólver do meu morre, que eu tinha largado uma bala na cara dele, que eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. Então eu fui, peguei ele, botei uma saca na minha parede, e a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motocic, e a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motocic, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o satanás correr e o milagre acontecer. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder.